Música Desde a última semana você tem acompanhado aqui no WESB Notícias uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. A participação dos entrevistados foi definida por ordem alfabética e cada candidato tem um tempo de até 5 minutos para responder as perguntas sobre saúde, educação, transporte e cultura. Terminado o tempo e o candidato não tiver concluído a última resposta, lhe será concedido mais 30 segundos para as considerações finais. Hoje recebemos o candidato da coligação Coragem e Independência, Roberto Dias. Boa tarde candidato, seja bem-vindo ao WESB Notícias. Boa tarde Cris, boa tarde aos telespectadores da TV WESB. E como nossa primeira pergunta a gente gostaria de saber as propostas do senhor para a área da saúde. Bom, falar em saúde e Vitória da Conquista hoje é um pouco triste. Basta a gente dar uma caminhadinha ali de 10 minutos nos corredores dos hospitais para a gente ver a real situação da saúde e Vitória da Conquista. Nós temos sim proposta para a melhoria do sistema de atendimento de Vitória da Conquista porque a população carece de uma política mais voltada para investimentos na saúde. Nós pretendemos estar ampliando o sistema de saúde, criando novos postos, UPAs, ampliando o sistema de saúde nos bairros para aquelas populações mais carentes. E as propostas do senhor para o transporte público da cidade? O transporte público a gente tem visto muito promessas na realidade. É mal atendido, a cidade precisa de um transporte público de qualidade. Vitória da Conquista precisa sim de investimento severo, ampliar o número de empresas que atendam a nossa população, a nossa população trabalhadora que tanto sofre e precisa de um transporte público de qualidade. Nós pretendemos sim dar uma revitalizada ali no centro da Laura de Freitas, mas não nós pretendemos criar uma estação de transbordo para que atenda melhor a população em um local mais adequado. E ali deixar apenas um calçadão com passagem descida e subida de passageiros. Para a área da educação, quais são as propostas do senhor? Na área da educação, Cris, nós pretendemos melhorar as escolas, ampliar as escolas de ensino fundamental. Pretendemos também estar dando uma reformulada no quadro de profissionais que precisam de incentivo, inclusive incentivo financeiro. Eu acho injusto um professor ter que trabalhar em três ou quatro escolas para ter um salário para sua subsistência. Então, nós pretendemos rever planos de carreira, pretendemos ampliar. O corpo profissional de educação, ele é um dos mais importantes no nosso ponto de vista e eles vão ter todo o apoio do poder público. Na parte da cultura? A parte da cultura de Vitória da Conquista é uma cidade propícia para a cultura. Nós pretendemos dar uma ampliada, invertir nas festas populares, por exemplo. Eu sempre bato na tecla de... A prefeitura precisa ajudar a nossa população a ter lazer. E nós não temos... Lazer em Conquista se refere basicamente a bazinho e passeio no shopping. Então, nós pretendemos, sim, criar novas formas de lazer para a Vitória da Conquista que também faz parte da nossa cultura. Eu tenho um projeto da criação de um parque olímpico, é uma vila olímpica que termina sendo voltado para o lazer da nossa população. A gente, às vezes, é até criticado quando a gente apresenta um projeto desse. Mas nós temos que lembrar que a Vitória da Conquista é o sexto PIB da Bahia, uma cidade com mais de 350 mil habitantes, precisa, sim, de investimentos em todas as áreas. Vitória da Conquista, realmente, nós vamos fazer uma administração revolucionária na nossa cidade. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e 50 segundos para fazer suas considerações finais. Eu quero contar com o apoio de toda a população de Vitória da Conquista. Eu me coloquei como candidato. Eu represento a novidade em Vitória da Conquista. Nós pretendemos fazer uma administração diferente, uma administração mais voltada para as pessoas, uma administração mais humana. Vitória da Conquista, às vezes, a população é esquecida. Nós estivemos andando nos bairros periféricos e nós vimos ali a carência das pessoas. Nós vimos a carência da população no sentido de pavimentação, iluminação pública carente, deficiente. Nós vimos ali a falta de pavimentação. Então, é uma administração que nós pretendemos reformular totalmente. Claro que o que já existe e está bom, a gente vai manter e vai tentar melhorar. Mas tem muita coisa que precisa ser feita na nossa cidade e nós estamos entrando para fazer. O senhor ainda tem 54 segundos. Eu quero agradecer toda a população do Vitória da Conquista, quero aqui estar pedindo o apoio de vocês. Eu sei que, às vezes, você está vendo um candidato entrando agora. Eu realmente nunca fui um político, político profissional. Eu sou um homem que conhece as necessidades básicas da nossa cidade, conhece a deficiência da nossa população. E eu quero entrar para mudar. Eu quero entrar para fazer uma gestão diferente, uma gestão mais voltada para você que está aí nos assistindo. Você que precisa do poder público e investimento. Então, a população do Vitória da Conquista precisa sim. E o PDT é um partido voltado para a educação. Nós vamos trabalhar exatamente, investir em educação, segurança, em transporte público de qualidade para a nossa população, que já sofre tanto. Então, vocês vão ter uma gestão de Roberto Dias totalmente diferente de tudo que já houve em Vitória da Conquista. Ok, candidato. Muito obrigada por sua participação aqui no WESB Notícias. Eu agradeço a vocês e um abraço. E o WESB Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e meia. Uma boa tarde para você. E aí E aí E aí